Vem e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também dá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Há das loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Há das loucurinhas pra te dar prazer Chama vai, vai Vem e vem sentando Vem e vem jogando Vem e vem sentando Vem e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra não se atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra sentir e se amar Hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra te dar prazer Chama, chama, chama e vem sentando, vem jogando Vem, vem sentando e vem jogando Vem, vem sentando e vem jogando Vem Vem sentando e vem jogando Vem, vem sentando e vem jogando Vem, vem sentando e vem jogando Vem Eu tô na bagaceira, eu tô na bagaceira, eu tô na bagaceira, eu tô no realzão Tá parecido em histórias, eu tô na bagaceira, 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 eu tô na bagaceira Com a roupa de sair A Deus me liga e cena sonha com esse rolê Se ela descobrir Eu já estava, Deus me liga Toi de zinel, toi de zinel, toi de zinel Toi escondido, eu sou carinho Toi de zinel, toi de zinel, toi de zinel Toi escondido, eu sou carinho Toi de zinel, toi de zinel, toi de zinel Tô escondido essa outra rica, tô indizível, tô indizível, tô indizível, é metalão do Realzinho Jô Olha meu parceiro pelo céu, o peixe é ragão, o oficial, o rei do iPhone, a missão joia Já não tá doendo em rei das bebidas, de abel, restou, esquina do camarão Eu tô na bagaceira, ó do Realzão, mas olha eu tô na bagaceira, ó do Realzão Tá pra ir de distória, não tô lá que não, tá pra ir de distória, não tô lá que não Mas olha eu tô na bagaceira, ó do Realzão, tô na bagaceira, ó do Realzão Tá pra ir de distória, não tô lá que não, tá pra ir de distória, não tô lá que não Tô indizível, tô indizível, foi indizível, foi indizível, foi indizível, foi indizível Eu mandei por uma noite, meu amor, já vou dormir Já tava com a roupa de sair Ó Deus, menina, ela sonha com esse rolê Se ela descobrir, eu vou negar até morrer Tô indizível, tô indizível, tô indizível Tô escondido, eu sou terrível, tô indizível Tô indizível, tô indizível, tô indizível Tô escondido, eu sou terrível, tô indizível Tô indizível, tô indizível Tô escondido, eu sou terrível Tô indizível, tô indizível Agora fica por conta, me dá não, mas estou atirando Bora, meu parceiro, já vai ver aí, grudita, pipoca Tua irmã no milho, Pisterna, segundo piso Norte, choque, jovem Bora, Diego, Torquete, José do Morte Passando o paredão Bora, Rosemir, o melhor do Brasil Doutor Tiago Lopes O sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes, pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou esse despenteado Maria Clara, bora, Rosemir Cê dizia me entende bem Cê pode quando eu mora Assim você não ama ninguém Porque tá me soltando agora Sou linda, tão louca Minha Mona Lisa, tira minha roupa Me fascina Minha sozinha, beija na boca Minha mulher, menina Me ensina ter vida louca Meu olho é a piscina Minha mulher, me ensina ter vida louca Minha mulher, minha rima Bem de gato Hoje eu sou pra menina Mas quem vai nos julgar? Coratina, menina Coratina, menina Coratina, menina Cuida junto a namora do Rio de Janeiro Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou Mas sim, rio Zola, fofo Sim, é o meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Marcela, Carol Frios, Anderson Vidros Fabiola Brito, enfermeira top Geladão, WM, o rei das bebidas Os recebem Sou matuou hipótese Sou rei, cigano, domatil Desculpa esse meu jeito soberano É que eu te, você, eu canto É que eu te, você, eu canto Se você me entende bem Quando eu leio as duas fotos Aposto de ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você, os outros Seus outros, você tá fudido Vamos fazer, a boca tá certa Eu já digo, beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Bora erro, bora vivir Arena Souza, filho Trindade, meu personal top Olha só, filho A moça, o qual é o ganhinho? Pode ir em top 4, o acento do nosso passado, o barulhão O pincel, o rei do iPhone Vai! Com cheiro de cachaça A roupa amassada Já sei o que me espera quando eu chegar em casa Se ela tiver acordada Quando eu cheguei ela já estava na sua barra Me dando mulher, me escutando, sem parar Eu já falei que eu não tenho outra não Só da você a minha vida agora é sante Ô vida Eu já falei que eu não tenho outra não Rapaliga, ô vida Ô vida Vida Eu já falei que eu não tenho rapaliga Ô vida Eu já falei que eu não tenho rapaliga Ô vida Bora galera aí do geradão Tem o que me espera quando eu chegar em casa Só não tiver acordada Quando eu cheguei ela já estava no salvo Me ligando mulher, me escolhendo a mão sem parar Eu já falei que eu não tenho o teu teu Só na você, na minha vida, coração Oh vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Oh vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Oh vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Oh vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Oh vida Oh vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Essa pegada com pressão, pernantinha Na tua terra E pode vir sem medo Calma então se esprega Eu já falei que eu não tenho rapariga São maiores veículos E eu te burrando e burrando e burrando E ele gritando e gritando e gritando E eu te burrando e burrando e burrando E eu te burrando e nem burrando E esse aqui na Deus E eu te burrando e burrando Não tenho rapariga Essa sacada é compreensão, gostosa na tua teca Pode me ser, é Pedro Seleu Essa sacada é compreensão, gostosa na tua teca É uma grandinha, gostosa Alô meu parceiro, o índio é o das linhas Tia Bel, nós estou lá Alô, já vai ver, busita, me bota Busi 7 Lá e o sol, self Parqueiro Eu Eu adoro quando ela mete o logo Eu adoro quando ela mete o logo Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete, mete Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro O Fernandinho te mete, o Fernandinho te mete O Fernandinho te mete, vou continuar metendo O Fernandinho te mete, ai Fernandinho O Fernandinho te mete, o Fernandinho te mete Eu adoro quando tem uma putaria e piscina Quando tem lança na mente fica logo soltinha Eu adoro, eu me amarro E quando tem lança na mente fica logo soltinha Eu adoro, o Fernandinho te mete Eu me amarro Deixa com o nome Vai, o Fernandinho te mete, o Fernandinho te mete O Fernandinho te mete, depois vai pra sábado O Fernandinho te mete Ai, vou meter O Fernandinho te mete A metadeira mais do do lado do Brasil, tudo maravilha Olha meu parceiro Pedro Céu Wendel das Linhas Juno Moral do Rio de Janeiro Os São Joias Lopesel O filho da Paragueiro, o rei do iPhone E o Zicep Olha o dinheiro que eu tô forte E eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete, 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 mete seu cachorro O Fernandinho te mete O Fernandinho te mete Ai, eu vou meter Deixa eu meter O Fernandinho te mete Ai, vou meter O Fernandinho te mete O Fernandinho te mete Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Quando tem lança na minha mente fica logo soltinha Eu adoro, eu me amarro verdade, adoro E quando tem lança na minha mente fica logo soltinha Eu adoro, eu me amarro O vai pra mal vazão, o botar tudão É de Lenda e Alimar, é C Produções, é Robert de Aragão, de Abel Resultar Luiz Vicente MKT Solteira não, alegre Se tem birita, a gente bebe Tô com as amigas, é Só as gostosas, as experientes e perigosas Vira tequila de uma vez, não sabe nem o que é esse PHD na hora de beber Só viradinho de mestre, só viradinho de mestre Ah, esquece, tudo cria, vai Ba, ba, parará, ba, parará Tem gente que senta pra beber A que nós bebe pra sentar Ba, ba, parará, ba, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebemos pra sentar Ai que delícia, toda arrepiada Quando a gente chega é fogo na reboada Todas foram uma, uma pelas outras Comandando tudo, a zona já forradora Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebemos pra sentar Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebemos pra sentar Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebemos pra sentar Pa-pa-parará, pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebemos pra sentar Solteira não, alegre, se tem birida A gente bebe, tô com as amigas, é Só as gostosas, as experientes e perigosas Vira tequila de uma vez, não sabe nem o que é esse V-H-D na hora de beber, só vira o tinho de mestre Só vira o tinho de mestre, ah, esquece, tudo cria de tudo Pá, pá, parará, pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Pá, pá, parará, pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Pá, pá, parará, pá, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Pá, pá, parará, pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe Ai, que delícia, toda arrepiada Quando a gente chega, é fogo na remoada Todas por uma, umas pelas outras Comandando tudo, a dona da porra toda Pá, pá, parará, pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Bora Anderson Vidros, o melhor, o Wendel das minhas Vai ser o céu, eu tô rei de ele, Vanderlauves, um beijo, Gelatão WM Minha filha usa menine, rotina, use seven, Gelatão WM, o rei das bebidas Se eu fosse você, tentaria entender O porquê dessa distância que surge entre eu e você Não seria assim, do jeito que foi pra mim Eu teria escutado e não te magoado, enfim Cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto, não seria assim como você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria, eu juro Que cuidaria E seria mais homem que você Tape Music Studio Sempre gravando os maiores artistas do Brasil Bora Marcela, Carol Frios Doutor Thiago Lopes Renatinho Lopesel Chava Veículos Jona Moral Anderson Vidros Gustavo Cedejo e Viçosa Tamo junto meu irmão Se eu fosse você Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância que surge entre eu e você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado e não me magoado, enfim Cuidaria de mim Se eu fosse você Tentaria me perder Não vacilaria tanto, não seria assim como você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria, eu juro Que cuidaria E seria mais homem que você Ei, avisa que isso aqui é real A bola dos flores A bola dos flores Se eu fosse você Eu cuidaria Eu cuidaria Fui Fui Se eu fosse você A gente vai te derrubar Põe minha fruta Se eu fosse você Devastar Se eu fosse você Se eu fosse você Vai carregar Se eu fosse você Se eu fosse você Ai, carlinha Ai, carlinha Eu tô braquinha Se eu fosse você Eu tô braquinha Rosa e pio Eu tô braquinha Toma Toma, toma Mas só na bebequinha Fernandinha Alô, meu parceiro Massa do Maredão Rei do Cariri O índão das linhas Pusse e segue O Fernandinho tem a senha Que te deixa braquinha Fernandinho tem a senha Que te deixa braquinha Cortando o cheiro Eu fico braquinha Rosa e o freio Eu fico braquinha Tô tatuado Eu fico braquinha Ai, que baseado Eu fico braquinha Fito, viu? Tira, morrer Ai, carlinha Eu tô braquinha Maria do Carmo Eu tô braquinha Você viu? Eu tô braquinha Toma Toma, toma Só na bebequinha Toma, toma Toma, toma Fernandinha Fernandinho Fernandinho Só na bebequinha Carla, bebe Só na bebequinha Maria do Carmo Só na bebequinha O cipho Só na bebequinha Tira, bebe Só Toma Ed Leno E animado É ser produções Para Luiz Vicente MKP É E nome de GT Motos Isso aqui é real Ei, isso aí que é culpa é nossa, vai Tá preocupado com o que eu tô pra lá? Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade e sim Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolher Vou pra me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Ei, veja que vai Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa E a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Ei, mexe aí, vai E a culpa é nossa E a culpa é nossa Morales são joias Geladão WM Rei das bebidas Doutor Reggae Não se servem Onde são vidros Pra que eu atentou Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu digo que é uma escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E fala assim Isso aqui é real Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Diga pra mim aqui, ó Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ser vivido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então vem com a gente Curte real, vem! Em nome de Nápia Lamontique Emanuel P.R.E. Com o dedo as minhas Moradiana, Chiquinho Sítio, Três Farações Meus amores, um beijo Marcelo e minha fruta Saciasa Tamo juntos! Isso aqui é real Simbora, realzão Eu sei que ninguém mais Nesse mundo vai te amar assim Como eu te amei Eu não sei por que você me deixou Te dei meus sonhos A minha vida E o meu amor Você brincou Com o meu coração Me lembro O melhor de mim Cansei de ser De ser prendido em duas mãos Agora vou tentar te esquecer Agora sai Não quero mais pensar No que chorei Tudo que sofri Quero esquecer Quero esquecer As marcas que ficou Me encontrar E ser feliz Longe de você Você brincou Com o meu coração Pego O melhor de mim Cansei de ser De ser prendido em duas mãos Agora vou tentar te esquecer Você brincou Com o meu coração Pego O melhor de mim Cansei de ser De ser prendido em duas mãos Agora vou tentar te esquecer Você brincou Com o meu coração Pego O melhor de mim Cansei de ser De ser prendido em duas mãos Agora vou tentar te esquecer Robert Sagão Estreio Eu vou tentar teques Pensar O melhor de mim A leven